Vamos colocar a primeira ave, depois nós vamos comentar mais do teu manejo, vamos ver a alimentação, também gostei dos esquemas, dos puleiros, os três puleiros que você usa, daqui a pouco vamos comentar. Maurício, por que você começou com esse? Tem algum gosto? Ele é minha, hein? Eu acho que tem algum gosto. Pessoal, assim, por que eu coloquei no título que nós íamos falar mais dos clear tail? Porque o Luciano tem um gosto pessoal por esta mutação. Não que ele não tenha outras mutações que nós vamos ver daqui a pouco. Mas ele trabalha e tem esse gosto pessoal pelos clear. Fala já dessa linda ave na tela aí, então, Luciano. Esse aí é um clear tail verde-cinza, que é uma ave que eu acho muito bonita. Algumas pessoas não gostam pelo fato do cinza, mas o que eu acho uma grande bobagem, o clear tail cinza, ele é tão bonito quanto qualquer um outro. O verde-cinza, então, ele é espetacular. Essa ave em especial, infelizmente eu perdi ela na temporada passada, uma fêmea matou ele. Mas é um problema, né? É, mas isso é normal. Esse problema é recorrente, como é que é? Tem que ter cuidado, como é que funciona, já que você comentou do assunto. Que tem muitos que perde os machos, né? Sim, a maioria são as fêmeas que matam machos. Eu acho que não tem muito o que fazer. Teve casos, eu vejo muitos casos assim. Tem um amigo meu especial, que o casal foi criado desde filhote, juntinhos. Até, é como se fosse um sócio meu aqui, vizinho. A gente é bem chegado, sabe? A gente foi lá, compramos os casais, exclertei junto. Eu comprei um, ele comprou outro. E o dele foi criado junto, desde filhote. E depois reproduziu, não sei se foi dois anos. E do nada, a fêmea matou o macho. A fêmea matou o macho. No final da temporada, eu creio que ela ainda estava quente, digamos, né? E ele já não tanto. E ela acabou matando o macho. Isso acontece. Acontece com frequência, inclusive. Não é muito falado, mas acontece. Pois é. Mas assim, voltando a falar desta ave aí, que eu sempre considero, eu também tenho alguns gostos aí em relação às aves, mas os fundos escuros. Vamos falar em fundo escuro. O cinza é um fundo escuro, né? Sim. Como você falou aí, o verde e cinza. Enfim. Eu, na minha opinião, eu acredito que dá uma ênfase maior na mutação. Não é isso mesmo? Sim, sim. Por exemplo, clertei verde. Todo mundo fala, é o mais bonito. Todo mundo gosta, clertei violeta. Realmente são bonitos. Mas se você tiver, igual eu tenho aqui, aquelas 16 gaiolas, poucas gaiolas, só clertei verde, a maioria verde, ou a maioria violeta, e você jogar um cinza no meio, o cinza vai ser o mais bonito. Verdade. Entendeu? Se você tem vários de uma cor só, aí você coloca uma cor diferente, aquela cor vai ser a mais bonita. Então, eu acho que tem que ter de tudo. Eu tenho de tudo, eu não me importo se ele é, financeiramente falando, melhor ou pior. Eu quero ter de tudo. Eu tenho cinza, eu tenho verde e cinza, azul, azul turquisa. Eu quero ver todos ali, sabe? Eu não importo muito com o que vai dar, com o valor dele. Eu quero ver a ave. Olha o outro. Esse aí é um clerteio violeta. Na verdade, ele não é um clerteio violeta, ele é um clerteio violeta cobalto. Essa ave eu adquiri... Tem uma outra foto dele, eu acho, Maurício. Uma que ele está mais... Vamos pôr aquela foto que ele apareceu. Aí, olha, pessoal. Essa ave... Aqui nós merecemos o joinha, né? Se você está aí... Inclusive, o Maurício está pedindo que precisamos ter pelo menos 100 likes aí às 9h30. Não sei como é que está os likes aí. Para o primeiro sorteio. Tem que colocar aí para o pessoal ver a qualidade, Maurício. Porque como nós estamos falando de ring-neck, olha o ninho que nós vamos sortear daqui a alguns instantes. É daqui a uma hora, na verdade. Não é tão instantes, não. Daqui a pouco. Olha o ninho da Shockmaster. Preste atenção, o Liminha vai pôr na tela. Olha o padrão deste ninho. Preste atenção aqui. Olha. Olha esse ninho. Porque o Vanderlei da Shockmaster, que é o dono da empresa, ele é criador de aves. Então, ele faz tudo o que ele acha que nós, criadores, e ele necessitava. Olha os detalhes desse ninho. Preste atenção. Olha só. É um ninho espetacular de ring-neck, pessoal. Gostei desse bocal de inox aí. Isso é bem interessante. Porque o primeiro lugar que eles vão detonar é nesse bocal. Nesse bocal de inox aí. O Vanderlei pensa em tudo, cara. Um abração, Vanderlei. Ô, Vanderlei, fica... Você poderia daqui a pouquinho, Vanderlei, você deve estar aí nos ouvindo, nos assistindo. Daqui a pouco mais eu vou te chamar ao vivo. Eu quero que você fale uns cinco minutinhos dessa nova marca de chocadeira, a Brince, hein? Me chamou muito a atenção. Esta marca aí de chocadeiras e UTAs para nós mostrarmos aí para os criadores de ring-neck. Daqui a pouquinho, pessoal, quem está escrevendo, então, aí, ó, hashtag eu na Shockmaster, nós vamos sortear às nove e meia este ninho que vai ser entregue em qualquer parte do Brasil, até porque a Shockmaster é a loja oficial do mercado livre e a entrega dela é relâmpago. Outra coisa, se alguém de vocês aí recebeu algum brinde sorteado aqui do nosso canal Biopássaros Mantos Pet durante a semana e não gravou, grave ou se gravou, já mande agora no meu WhatsApp aí, o Maurício vai pôr na tela, para a gente pôr no ar, hein? Vídeozinho de 15, 20 segundos, vocês recebendo, então, os brindes que são sorteados aqui no canal. É só conectar no WhatsApp aí, mandar o videozinho, você vai aparecer aqui no bio, até porque aqui é a vitrina dos criadores do Brasil e, então, a gente vai fazer essa divulgação. Recebeu o brinde? Faz um videozinho curtinho de 15, 20 segundos, manda aqui para o bio que eu vou pôr no ar. Beleza, pessoal? Vamos continuar, então, às nove e meia, vamos sortear esse ninho, porque, olha, uma ave dessa aí, por exemplo, precisa um ninho especial. Mas fala aí, agora, quem não deu o joinha, né, Liminha? Só devido a essa imagem aí. Preste atenção nesta área. Fala dela aí. Vou falar um pouco dessa ave. Essa ave eu adquiri ela no ano de 2019. Eu comprei um pacote de um amigo, um pacote de aves, de clertês, e veio três clertês violeta baixo nesse pacote. E eu tinha mais dois amigos, cada um queria um. Aí eu dando banho neles, eu peguei filhotinho na papa, né, aí eu jogava água neles, eu notava que um ficava com um tom diferente nas penas. Ele ficava com um tom mais roxo. E dois, na hora que eu jogava água, ele ficava com aquele tom azul. Aí eu fiquei assim, caramba, esse aqui deve ser um duplo fator, é diferente, né? Duplo fator e tal. Falei, eu vou segurar esse aqui. Vou ficar com esse pra mim. Entreguei os outros pros meus amigos e tal. Aí o do pessoal até chocou. Essa ave chocou ano passado. Ela foi no quarto ano que ela foi galar. Aí todo mundo, os outros dois tirando azul, colocou com a fêmea azul, tirando azul e violeta, azul e violeta. E eu coloquei ele com a fêmea azul, também. Aí nasceu azul, violeta e cobalto. Aí, resumindo, ele é um clertê violeta cobalto. Esse tom mais escuro, que muita gente acha, eu achava, inclusive, ah, é um duplo fator. Nem sempre. Às vezes um violeta cobalto, ele é mais escuro do que um violeta puro. Outra coisa, ele tá acasalado com o que, Luciano? Hoje ele tá com a clia azul. Olha só. Que maravilha, né, pessoal? É por isso que o ringue nec é essa paixão aí, nacional, é uma das aves mais disseminadas, né? Eu que viajo aí por todos os cantos do Brasil, é maravilhoso. os plantéis que a gente conhece. Agora, o clear, pessoal, não desmerecendo, são todos um melhor que o outro, né? Não tô desmerecendo nem o palino, nem esmeralda, muito pelo contrário, nem os buttercup, enfim, nem os turques, até porque, pelo seguinte, a combinação, né, de vários criadores que fazem aí com o clear, com o palino, com violeta, com esmeralda, ficam também maravilhosos, né, Luciano? É, o clear-tea é o princípio dessas mutações bacanas. Tem que ter, por exemplo, o opalino. O opalino, ele é bacana, ele é valorizado quando ele tem o clear-tea e o palino. É uma coisa. O palino só é outra coisa. Então, o clear, ele tá ali numa... Ele tá ali no meio da balança porque ele não é uma ave tão cara, né, que muita gente não conseguiria comprar. E também não é tão barato. Ele tá no meio ali. Qualquer criador aí que vende uns 10, 15, azuisinho no ano, ele consegue adquirir um clear-tea, né? E eu acho que é o princípio dessas grandes mutações é o clear-tea. Eu gosto por isso, que ele, além de ser bonito, se você quer fazer um clear-tea opalino, você já vai colocar uma opalina portando o clear ali, você já vai tirar um clear-tea e mais portador de opalino, né? Um duplo portador. Daí esse filhote, você já vai conseguir tirar as clear-tea opalina. Então, eu acho que o clear-tea é a base. A base de muita coisa bacana. Ele, pelo menos, desde quando eu conheço o engené, que ele sempre foi uma ave cobiçada, uma ave cara, entre aspas, e é hoje e sempre vai ser, eu acho. Acho que nenhuma outra mutação vai tomar o lugar do clear-tea. Pode andar junto com ela ali, mas tomar o lugar do clear-tea, eu creio que não. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto